No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas. E com essa parceria, levamos o programa Saúde da Família a 100 milhões de brasileiros. Agora no governo da presidenta Dilma, para melhorar o atendimento, estamos construindo unidades de saúde mais perto de você, com qualidade e conforto. No Ministério da Saúde da presidenta Dilma, em parceria com os municípios, mais de 25 mil unidades de saúde estão sendo construídas e ampliadas. Os recursos dobram quando os profissionais atendem a população com mais qualidade e de forma humanizada. Por isso apoiamos o Macu Prefeito, para colocar campos em sintonia com o Brasil. Legenda Adriana Zanotto